a oração diária de reparação a Deus meu Deus eu vos peço perdão pelos meus pecados cometidos no dia de hoje pelos danos devidos a estes pecados eu vos peço perdão pelos pecados do meu próximo cometidos contra vós por meio da minha pessoa meu Deus eu vos ofereço reparação pelos que vos ofenderam por pensamentos palavras reações pelos maus exemplos de vossos sacerdotes e religiosos pela repulsa aos vossos mandamentos pela perda de tantas graças em muitas missas mal rezadas e em tantas orações feitas às pressas e sem devoção pelos que não conhecem o preço da vossa redenção e não aceitam eu carregar a vossa cruz eu vos peço neste dia a minha reparação pelas dores e sofrimentos que não foram aproveitados pelas graças de conversões que foram perdidas pelas almas tíbeas pelo bem que se deixou de fazer pela vossa misericórdia que se tornou vossa justiça o meu senhor e meu Deus eu eu vos ofereço neste dia o meu desagravo diante de tantas blasfêmias profanações do sagrado perseguições a vossos filhos EA vossa Santa Igreja e contra tantos e tantos testemunhos de ódio contra a fé cristã eu vos peço perdão senhor pelos pecados terríveis do aborto da violência dos homens dos escândalos dos contos mistérios da graça e eu vos peço perdão meu Deus pelas almas que renegaram definitivamente neste dia o jugo suave da vossa santa lei perderam o céu para sempre e que hoje já não são mais vossas amém E aí 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 E aí